Fala pessoal! Beleza? Antônio novamente com vocês, bem-vindos a mais um vídeo do nosso detonado de The Wing Pura Força. E nesse episódio, galera, seguinte, nós vamos conseguir fortalecer o nosso espírito, que no caso aqui, por hora, está sendo a cinza de lágrima imitadora, o famoso mímico. Eu também vou pegar um novo espírito, tá? Que é o espírito que eu estava comentando no episódio passado. E a gente vai pegar o nosso também quarto slotzinho de talismã, tá? Entre outras coisas, galera. A gente vai pegar bastante coisinha que vai acabar nos ajudando, tá? E aquele recado de sempre, tá, galera? Estou na busca para ter mil inscritos, que é uma das metas que o YouTube propõe a eu bater. Então, estou precisando muito, muito, muito de mil inscritos para me tornar um parceiro YouTube, né? Na verdade, não é isso que vai me fazer me tornar um parceiro YouTube. Eu preciso de outras. Mas, enfim, se eu estou te ajudando, se você está gostando, por favor, deixe a sua inscrição, tá? Por favor, é super importante. Deixe aí também um joinha, um comentário, se você puder compartilhar. Me ajuda demais, fechou? Sem mais delongas, bora jogar, galera. Seguinte, vou começar indo aqui para a mesa redonda, tá? Por quê? Porque eu quero dar um upgrade nessa espada. Uma outra coisa, tá, galera? Se vocês não fizeram a mesma cagadinha do que eu, de ter matado a Dragoa ali sem querer, vocês podem usar as outras armas, que no caso eu recomendo fortemente vocês utilizarem o esmagador gigante. Ele é muito, 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 mas muito bom, tá? E se você upor muito, upor muito, muito mesmo, equipe o esmagador gigante em uma mão, Então, equipem isso aqui em outra, tá? Aí você coloca desta forma aqui, pula e ataca com L1. Você vai atacar com as duas de uma vez, vai tirar um dano absurdo, 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 beleza? Logo, logo a gente vai começar a fazer umas maracutaia doida aí também. Ó, eu consigo colocar ela aqui no mais sete. Show. Não vai aumentar muito o dano, mas, né, já nos ajuda. Show. Partindo daqui, vou vir para cá. Daqui a pouquinho a gente vai poder comprar, tá, galera? Mais pedrinhas de forja. Eu quero muito chegar no lugar onde eu vou conseguir farmar bastante rune. Bastante. Eu conseguiria chegar lá bem rápido. Eu só preciso derrotar o boss que está ali dentro, dentro de Lindel. Ali é como se fosse o Anor Londa, é a capital do jogo. É... Eu conseguiria já ir para esse lugar. Só que, para eu chegar lá muito rápido, eu uso um exploit do próprio jogo. O problema é, e se eu fizer isso e daqui a algum tempo eles corrigirem isso? Como é que fica? Então, eu vou tentar fazer da maneira correta mesmo. Tem como fazer isso logo no início do jogo também. Fazer uma questline. Só que... Só funcionaria para quem é assinante PS Plus, né? Para quem... No caso, eu jogo no Playstation, né? Mas para quem... Só funcionaria para quem consegue fazer PVP. E às vezes não é todo mundo aqui que consegue. Qual é, gigante? Vacilão. Deixa eu terminar a minha explicação, pelo menos, truta. Aí. Vamos derrotar aquele bicho. Não é tão fácil. Não é tão fácil. Recomendo fortemente que venham aqui com pelo menos um pote de mana, tá? Eu esqueci de colocar, porque quanto mais tempo a gente manter ele ali, né? Caído, por assim dizer, é melhor. E para cada dois... Duas weapon art que a gente taca, ele perde o equilíbrio. Ó, já perdeu. Porque já tinha tomado algumas pancadas. Perdeu de novo. Deixa eu encher a minha vida. Bate nele, rapaz. Se buffou. Caiu de novo. Até o momento está ok. Errou. Errou. Boa. Enquanto isso, o clone vai... Rebentando. Perdeu o equilíbrio de novo. Taca, bicho. Aê. Galera. Foi, entre aspas, easy. Só que não é tão easy, tá? Não é. Deixa eu voltar aqui meu equipamento. Bele. Aqui nesse lugar que está aquela arvorezona gigante, galera. Que dá para ver de tudo quanto é lugar. Está ali, ó. Será que para muitas pessoas isso é óbvio, né? Mas vai saber esse vídeo específico não seja a porta de entrada para algumas pessoas em Elden Ring. Então é legal, né? Falar. Força bateu 60. Então vou colocar vitalidade. Colocar vitalidade que a gente está precisando urgente aumentar essa nossa resistência. Como a gente está carregando equipamentos muito pesado e a nossa fortitude está bem baixa. Consequentemente a nossa defesa é muito baixa. E para ajudar, como eu estou com pouquíssimo vigor. É vigor? Vitalidade. Aí piora. Porque você fica com a defesa baixa, mas a vida baixa e é receita para tragédia. Então tem que tomar cuidado. Esse personagem está extremamente ainda delicado. Está delicado, mas daqui a pouco ele vai ficar parrudo, galera. Ele vai ficar parrudo, parrudão, muito grosso. Vai sentar o couro em todo mundo. Só tem que ter um pouco de paciência. Também os bichos ficam mostrando a perna, velho. Qual que é a necessidade, né? Depois não quer apanhar. Beleza. Cá está Lindel. Lugar maravilhoso, magnífico. Vai tacar bolha em outro lugar, rapaz. Já tomei banho hoje. Já tomei banho. Não preciso de bolhas. Aí. Beleza. O bicho está tacando faca. Aqui vai aparecer um boss, galera. Não vou derrotar, tá? Não vou derrotar porque vai fazer eu perder tempo. Pode ser que eu morra. E vai dar pouquíssima runa. A única coisa de bom que tem derrotando isso é... Lapada na... Você é doido, tio. A única coisa de bom que tem derrotando esse bicho é que ele deixa uma runa. Essas runas que são... Aqui, ó. Uma runa muito boa. Fora isso... Na boa, não compensa. Aqui é o seguinte. Eu vou vir por aqui, galera. Tem como eu ir ali por cima. Só que como o personagem está muito, muito vulnerável... E eu não vou dar sorte para o azar, tá? Porque ali é meio perigoso. Então eu vou vir por aqui, ó. Vamos subir a asa do dragão. Baita de um dragão. Ó, ali é perigoso, galera. Por quê? Tem um cavaleiro bem aqui, ó. Bem na minha reta tem um. E ali tem outro, ó. De arc e flecha, velho. Tem hora que eles te combam. E na boa, é hit kill do jeito que a gente está aqui. Uma flechada, mas uma... Uma radiada de trovão ali daquele cavaleiro é vala na certa. Arco de runa, que inclusive eu não estou deixando habilitado. Acho que eu vou ativar essa birosca aí por enquanto. Não, eu não vou não. Vou deixar... Vou seguir assim mesmo. Qualquer coisa, na hora de derrotar algum boss ou algo do tipo, eu ativo. Esse cara, ele sempre taca... Trovão. Eu sempre tomo. Aí. Beleza. Acendi essa fogueira. Agora. Vou pegar uma paradinha aqui, galera. Que é pra gente dar continuidade a uma questline. Ih. Pensei que ia morrer, hein. Aqui tem uns cachorros. Pra quem está fazendo build de fé, é que tem um dos melhores talismanistas. Um dos melhores talisman, selo sagrado. Um dos melhores salos sagrados. Que é o catalisador, pra quem veio de Dark Souls. Do jogo, tá? Se você estiver usando magias de dragão. Só que magias de dragão não são aqueles encantamentos de cabeça de dragão, não. São os de trovão, tá? Aqui a gente pega a lâmina de amolar santificada. Com isso você pode colocar a sua arma aí com... Um atributo de sagrado ou atributo... Afinidade, né? Afinidade de sagrado ou afinidade de eletricidade. Pega um gesto, uma runinha do herói. Aqui no centro da mesa vai ter mais um arco de runa. Pega a truta. E aqui? Aqui tem uma das espadas mais legaisinhas do jogo, galera. É uma espada totalmente de fé, tá? Mas já que a gente está aqui, vamos pegar, velho. Vai saber no seu NG+, você não quer fazer uma build de fé. Aí você reseta seus atributos. E vai ter uma espadinha legal. Não é uma das melhores espadas do jogo relacionada à fé, tá? Mas ela é bem diferente. Se vocês quiserem dar uma olhada nela, é bem legal. Inclusive, tá, galera? Tem um detonado aí no canal de fé, tá? Então, fique à vontade para assistir, mano. Seguinte, o nosso objetivo aqui é pegar isto, tá? Maldição do Alphobre. Aí eu volto de novo para a mesa redonda. Vou bater um papo com aquele cara ali na nossa frente, que é o famoso comedor de strume. É exatamente esse o nome desse cara, galera. Comedor de strume. Não é à toa que ele está todo fedidão aí, sei lá, mano. Esse lugar é bem nojento. É, a chave do esgoto. Só vou esgotar o diálogo dele. Aí. Beleza. Fazendo isso, temos que voltar para Lindel. Vamos voltar para a varanda da avenida, que agora eu vou para o esgoto. Não vou explorar o esgoto exatamente agora. Vou só fazer a questzinha dele. Show. Falar a verdade, não tendo por que eu explorar o esgoto neste detonado. Vou vir aqui. Felizura aqui é a entrada do esgoto, galera. Bora, rapaz. Sofrência. Aqui eu posso cair, tranquilo. Onde eu não andar de sandalinha, tio? Nessa água aqui, você está maluco, mano. Você está maluco. Apesar que quando eu era criança, mano. Aqui perto de casa tem um riozinho. Na época ele não era tão poluído, mas ele já era meio estranho. Criança desnaturada da vida, mano. Eu ia lá, mano. Era zoado, mano. Criança é um bicho doido, né? Beleza. Partindo daqui. Vamos para a esquerda. Cuidado com esses bichão aqui, galera. Eles são fortes, tá? São bem, bem fortes. Eles têm dano alto. Eles têm muita vida. Eles são bem resistentes. Para tirar o equilíbrio deles é difícil. Sai, ratazanas. Beleza. Beleza. Isso aqui. Outro arco de runa. Cuidado com isso aí, galera. É uma armadilha. Tem uma mãozona ali, tá? Ó, abram isto. Converso com esse mano. Fala para ele sair da jaula. Beleza. Aqui, velho. Aqui é tenso. Aqui dá para a gente só acalmar. Mão do... Caramba, né? Queima aí, ó. Opa. Droga. Queria acertar o lombinho dela. Aê. Acho que ela deixou uma pedra de forja sombria nível 7, galera. Para derrotar ela. É isso mesmo. E aqui ela está defendendo um item que a gente precisa, tá? Que é essa cinza de guerra perdida. A gente já pegou outra. A gente já pegou outra. Exatamente onde eu peguei essa armadura. Mas se você não pegou, aí está uma outra, beleza? Seguinte, após falar para o cara ali sair da jaula, a gente volta para a mesa redonda. E agora? Olha só. O cara não está aqui, mano. Vou contaminar você em seguida. Venha para o fosso exterior. Beleza, nós vamos. Dá para vir por dois lugares. Nosso objetivo é aqui, tá? Essa piscina. Dá para vir por aqui. Só sair aqui e... E dá para vir por aqui. Eu vou ir por aqui, tá, galera? Como eu estou morrendo muito nesse detonado. Sério, eu estou morrendo muito nele. Eu não vou dar sorte para o azar também. Então eu vou ir pelo lugar que é mais simples. Pelo outro lado ali é um pouco mais rápido. Só que os arqueirão gigante pode do nada focar a mira tudo em você e te combar e você vai para a vala. Então eu vou ir por aqui. Lugar bonito, né, velho? Tá doido. Imagina uma excursão histórica. O pessoal te apresentando Lindel. Que louco. Chegando aqui, ó. Só ir pela direita. Os gigantão de flecha já estão tudo ali na espreita. Eles estão atirando nos bichos, mas se você vier pelo outro lado lá, eles viram um agro nível 6, tá? Então, cuidado. Beleza. Agora aqui a gente é invadido. Vou bufar minha arma. Porque aqui tem um caranguejo muito chato. Esse aqui, ó. Aí. Eita. O mais chato daqui são os verminhos aí, ó. Os mosquitos. Bicho, não perde o equilíbrio não, velho. Ah, não. Faltou 2 centímetros. Beleza. Vala. E agora? Ele é da mãe. Ele não vai deixar ela dar fast track. Aí. Mesa redonda. Boa. Eles vacilou. Vem pra mesa redonda, galera. Seguinte. Ele nos deixa a espada de milos, ó. É uma boa espada pra quality build. Ela causa sangramento. Mas ela tem ali uma escala um pouquinho melhor pra destreza, tá? Ah, e o que que é quality build, né? É quando você tem um exemplo. 40 de força e 40 de destreza. É uma build mais... Com esses dois atributos equilibrados. Você não tem nenhum e nenhum outro em totalmente abundância. Em total abundância, né? Ó, só esgotar o diálogo dele. Ó, beleza. Agora, nós voltamos lá pro esgoto. Cadê? Tá aqui, ó. Beira da estrada subterrânea. Agora ele vai tá meio que amarrado lá numa cadeira, sentado. Não sei se ele tá amarrado. Ah, na verdade, eu sempre vi ele lá sentado, mas nunca prestei atenção nisso. Fazer exatamente o mesmo caminho. Dá licença, ratos. Se vocês não pegaram a pedra sombria nível 7 aqui, antes, agora não tem mais como, tá? Porque as mãozinhas não estão aqui, ó. E aí está. O comedor de strume está... Eu acho que ele tá amarrado, mano. Eu sou meio cego. Enfim, aqui é só trocar um papo com ele, ó. Seguinte, não dê a maldição do álfabre pra ele, tá? Isso aqui é literalmente pra dar continuidade à questline dele, tá? Do comedor de strume. E você abre um dos sinais do jogo. O intuito aqui é pegar ele como um escravo, tá? Um espírito. Então eu vou dar a poção dos seluves pra ele. Lembrando, só tem como entregar essa poção pro comedor de strume se o seluves estiver vivo. Se você avançou muito na quest da Hany, você não vai conseguir pegar essa... Você não vai conseguir entregar essa poção. E o quanto é avançar muito na quest da Hany? Quando você chega em Nocron, a Cidade Eterna, se você chegou até uma torre final e pegou lá um líder do Vale Fantasma Grande mais um sim, não sei o que, da morte lá, você não vai conseguir, tá? Porque ele vai morrer. Então aqui vamos entregar isso pra ele, ó. Beleza. A partir desse momento, se a gente dar Reload aqui na área, ele vai simplesmente sumir. Show. Vamos voltar aqui, ó. Torre Pedrilhante de Hany. Aqui a gente tem que bater um papo com o seluves. Seluves. Nome feio, mano. Feio não, né? No mínimo, estranho. Exótico. Ali está. Tem mais uma coisa ali na torre dele, galera, que eu não falei. Atrás dele tem uma escada. Se você subir a escada e for até lá no topo, vocês vão achar uma Pedra de Memória. Que vai te dar mais um slot de magia. Aqui, no caso, a gente já tem três. Se a gente pegar, a gente fica com quatro. Ao contrário de Dark Souls, que você precisa aumentar atributos pra ter slot de magia, que é item, tá? Ó, vamos bater um papo com ele. Beleza. Vamos fazer isso aqui, ó. Sobre suas câmaras. Seguinte. A gente descobriu, né? O esconderijo dele nos vídeos passados. E agora a gente vai falar, mano, eu sei, velho. Eu sei do seu segredo. E aí, né, pra gente ficar de bico fechado, ele nos entrega ou a marionete de Terolina, que precisa de 82 PF pra ser usada, ou do marionete de Jarro, que precisa de 60. Como eu tenho só 75, eu vou pegar aqui o de Jarro. Inclusive, ele é muito legal, galera. Ele só taca Jarro nos outros. Ele taca Jarro de Fogo, Jarro de Veneno, Jarro de Sangramento, ele taca Jarro de Congelamento. Ele é muito doido. Mas eu nunca evoluí ele muito pra ver o quão bom ele fica. É até talvez eu possa fazer esse teste aqui nessa série. Beleza, vou pegar ele. Vou pegar ele. Esse aqui ele tá nos dando de graça. Conversa sobre a Nefali também com ele. A Nefali. Beleza. Agora, eu vou fazer um teste aqui. Eu só vou dar o reload na área pra ver se funciona. Se não funcionar, a gente tem que ir até algum lugar e usar a marionete que ele nos entregou. Vamos ver se vai funcionar. Vamos ver. É, a gente tem que realmente fazer isso. Seguinte, eu vou para... Para, para, para cá, ó. Frente do portão. Porque ali eu tenho certeza absoluta que eu consigo estar utilizando um Summon, né? Um Espírito. Vou equipar ele aqui, ó. Marionete de Jarro. Quer ver? Vamos dar um Visu nele, ó. Ele é da hora pra caramba, mano. Olha que louco. Quer ver? Olha lá, ó. Tacou de Sangramenta. É tipo um monte de Mosquito que fica. Tacou de Fogo. Ele tacou um monte, ó. Outro de Fogo. Ele taca de Raio. Eu nunca vi ele tacando de Raio. Bem legal, ó. Beleza. Bom, vamos voltar para a Torre Pedrilhante. Isso é muito chato. Mas não tem como correr disso, galera. Não tem. Equipar o Carneiro. Beleza. Outra coisa, galera. Eu não sei que jogo que eu vou gravar depois que terminar isso e ser detonado, velho. Porque aqui no canal, ó, tem um detonado de Platina. Acho que deu três episódios. E eu fiz a Platina utilizando uma Maga. Muito bom. Ficou muito forte. Tem um detonado de Samurai. Com uma build que era de destreza. Que no meio da jogatina virou Arcano. Com muito sangramento. A build de Fé também. Agora tem a de Força. Não sei. Ó. Quero uma nova marionete. Só que agora não vai estar de graça, tá? Tá bom, mano. Obter uma marionete. Ó lá. Precisa de Fragmentos de Luz Estelar. Eu vou pegar um monte. Vou pegar um monte. Bem no final da Quest da Hany, praticamente, tá? A gente precisa pra pegar, ó. O Comedor de Sturma, ele precisa de cinco. O Comedor de Sturma, ele é extremamente tanque. Ele tira um dano muito bom. Ele causa sangramento. Ele é muito bom, galera. Vale a pena estar pegando ele. Só que precisa de 118 de mana. Pra você ter essa quantidade de mana, você precisa aumentar a sua mente, tá? Beleza. Agora ele pode ficar aí mesmo. Partindo daqui. Seguinte. Vou voltar de novo. Se eu volto, é de novo, né? Vou voltar pra Torre Pedrilhante de Hany. Não, desculpa, galera. Não é que não. Que não, que não, que não. É aqui, ó. Vou voltar pro Campo Noturno Sagrado. Agora sim, eu posso ir até o final ali desse lugar. Ó. Lembram que eu não fui até lá? Se eu fosse até lá e pegasse os itens que lá estão, Então, eu não conseguiria fazer todo esse Paranauê que eu acabei de fazer com o Celuvis. Porque ele vai morrer. E uma curiosidade sobre o Celuvis, galera, é que o Celuvis não é o Celuvis. Ele é uma marionete sendo controlada por um NPC que tem ali perto. Esse NPC específico está na mansão de Kária. Muito doido. Dá pra eu mostrar pra vocês onde que ele está. Aqui, ó. Lâmina do Matador de Dedos e Lírio do Vale Fantasma Grande. Esse Lírio do Fantasma, galera, É pra gente colocar algum... Alguma cinza renomada, né? As cinzas raras no mais 10. Aí. Agora sim. Agora sim eu venho pra cá, ó. Aquela lâmina que a gente acabou de pegar, a gente tem que devolver ela pra Hany. Tem um cachorro do caramba, latino, velho. Espero que não saia o áudio dele. Quero ficar parrudão logo, velho. Parrudão. O primeiro personagem que eu criei nesse jogo aqui, que deu 80 e poucos episódios aqui no canal, que foi a primeira experiência minha com Elder Ring, foi de força, galera. Foi de força. Ficou muito legal. Ah, não de sangue. Mesmo no meu... É no meu... Olha lá, ela nos... Ela nos dá essa estátua com a cariana invertida. Aí ela fala que vai embora, que ela tem mais o que fazer, beleza. E aqui tem uma coisinha, ó. Se você der kit game... Kit game não, né? Se você der reload nessa área... Vai abrir um negócio ali. Que é uma fogueirinha. E aí no final de tudo, né? Você pode vir aqui nessa fogueirinha e tem como conversar com a Hanya. É, ainda não tem aqui aberta. Realmente, só fica aberta depois que finaliza toda a questline dela. Beleza. Uma vez que a gente fez tudo isso, tem como fazer muitas coisas. Vamos fazer o seguinte. Vamos pra cá, ó. Cabana do Artista. Que agora a gente vai dar uma explorada ali à la Castlevânia. Castlevânia Symphony of the Night. Pra quem jogou e zerou o jogo de verdade vai entender do que que eu tô falando. Inclusive, eu tentei, galera. Opa. Pra cá, ó. Posso até vir pra essa fogueira. Desculpa, galera. Eu tentei fazer o detonado de platina de Castlevânia aqui no canal. Só que... Não tem muita pesquisa. Deu muito ruim, galera. Mas é um jogo bom. Um jogo muito, muito, muito bom. Tome. Um jogo, Pique Castlevânia também, que eu comprei, que tava em promoção. É o Bloodstained. São exatamente o mesmo criador de Castlevânia que fez ele. Muito legal. Não joguei muito, mas o jogo é bacana. Diferente. Muito top. Quero explorar essa torre aí, ó. Que é a torre... De Salão de Estudos Cariana. E lá é a torre de Lirnia dos Lagos. Seguim. Gente, aqui tem duas explorações, né? Olha lá. Salão de Estudos Cariana. Tem ela normal. Você pode ir até o topo dela. E tem a versão de ponta cabeça. Que a gente coloca aqui o item que a Honey nos deu. E agora esse lugar vai estar de ponta cabeça. Tá tudo de ponta cabeça. Só que seria um elevador que mandaria a gente lá pra cima. Muito doido. Aqui eu não vou ficar moscando. Porque aqui tem a... A Miriam. Que é exatamente essa mulher aí, ó. Muito forte, galera. Ela é forte. Então ela que fique aí, eu não quero saber dela, não. Nossa Senhora. Vou largar ela aí mesmo. Vou cair aqui, ó. Eita. Segura. Eita que a câmera bugou muito lindamente ali, ó. Vou cair aqui. Agora daqui. Cara, daqui eu posso cair em vários lugares. Eu posso cair aqui, ó. Um exemplo. Aí, foi meio que no talo, mas foi. Posso cair aqui. Posso pegar esse bagulete. E vir pra cá. Beleza. Agora a gente vai descer. Aqui embaixo, tem um nobre da pele divina. Gordão. Se a gente derrotar ele, a gente pega o set dele. Eu tenho quase certeza que eu não vou conseguir usar praticamente nenhuma parte. E ele não é tão fraco, galera. Ele não é tão fraco. Acho que eu vou tentar uma vez só. Se der ruim, eu vaso. Aqui está. E... Magicamente saímos no topo. Você vai pro topo e indo de ponta cabeça. Mó doideira. Vamos ver. Vou tentar derrotar ele uma vez. Eu acho que eu não vou conseguir, não. Porque ele é muito forte. Ele vai estar muito forte pra gente. Só que se a gente conseguir, a gente pega o set dele. Aí. Não sei se ele perde o equilíbrio fácil. Ok. Foram dois. Mas não estou tirando quase nada dele. Ele é bem forte. Bem forte mesmo. Tá ferro. É, ele vai ficar nisso aí. Não vou ficar sofrendo aí não, tá, galera? Acho que eu não tenho do porquê. Acho que vai ser perca de tempo. Só espero não morrer. Tacou o bolugão. Vamos pra torre mesmo. O set dele é muito feio também, mano. O set dele é literalmente o que ele está usando, tá? É bem, bem feio, mano. Vamos pra torre. Daria pra eliminar ele. Maiar. Ia tomar um bom tempo, né? Torre Divina de Liurnia. Liurnia. Beleza. Vamos subir essa torre. Essas mechas pretas aqui, ó. Me lembra muito Shadow of the Colossus. Toda vez que eu venho num elevador desse, eu tenho que comentar isso, velho. Muito doido. Eu não sei o quanto vocês jogaram, galera, mas... Essa weapon art específica, nossa... Eu acho que é a melhor coisa do jogo pra tirar equilíbrio de inimigo, velho. Vambora. Que eu não preciso descansar. Só vou pegar uma parada aqui em cima. Aqui, ó. Marca a amaldiçoada da morte. E a gente pega essa herança do Observador de Estrelas, que aumenta a inteligência. Com certeza, não vamos usar. Fica com 12 de inteligência. Tá. Seguinte. Partir daqui... Dá pra fazer muita coisa, galera. Mas vamos pra cá de novo. Vamos pra cá. Que eu vou pegar um mapa do Rio Einzel. E vou derrotar um boss. E vou também pegar mais um. Lírio do Vale Fantasma Grande. Que é pra colocar as cinzas renomadas no mais 10. Esse vídeo, galera, eu confesso que, ao contrário dos outros, eu não fiz roteiro, tá? Eu não fiz roteiro. Então, eu tô vindo exatamente aqui. Agora, exatamente o que a gente faz. Que a minha rotina de trabalho e faculdade tá... Criminosa. Criminosíssima. Esse elevador aqui é quase infinito, velho. Eu acho que ele é maior... Do que o do Rio Einzel. Ou não? Não, né não. Nem ferrando. Do Rio Einzel não. Do Rio Siofra. Aê. Esse rio tem... Duas... Partes. Uma a gente acessa por aqui. E a outra a gente acessa pela quest da Rani. Tem como vir por aqui também fazendo a quest da... Nem a quest da Fia. Mas é por um caixão que a gente encontra... Explorando no Kron. Tem várias formas também de chegar aqui. Bem doido. Eu só vou reto. Porque aqui realmente não vai ter muitas coisas não, galera. Ó, tem um líder do Vale Fantasma ali. Mas a gente pode comprar. Então, não vou tá pegando. Aê. A gente quer ir pra lá, ó. Aqui vai ter mais uma fogueira. Vambora. Acender essa lanterna. O lampião. Cara, foi maravilhoso eles terem adicionado isso no jogo, velho. Isso aqui tem no Bloodborne. E é muito bom, cara. Você não precisar ficar trocando toda hora ali. Pra tocha é muito, mas muito bom, velho. Principalmente porque a tocha pesa um pouquinho. E às vezes você tem que sacrificar, sei lá. Você tem que tirar uma armadura que você acha muito top. Pra poder colocar a tocha. Muito ruim. Sai daqui, galera. Quero treta com vocês. Não, aqui tem um tacador de tijolo. Aquele vacilão lá, ó. Primeira vez que eu cheguei aqui eu pensei que ele fosse um boss, mano. Tomei um susto com ele. Esperar ele tacar os tijolos dele. Como o nosso personagem tá bem... Daquele jeito. Então vou na manhã. Tá, tio. Deixa eu me esconder aqui, ó. O cara tá atacando magia. Outro tá atacando tijolo. Aqui eu acho que a gente já tá safe. Ele tá em cima de nós. Ó, aqui a gente pega o mapa do Rewiser, tá? Esse cara, galera, ele vende, ó. Mais um daqueles cinzas da guerra perdida que a gente usa pra tá duplicando as weapon art. Orvalho de cristal. Que ele nada mais é do que um item que faz com que se você agrediu algum NPC, você pode pedir perdão. Deixa isso aqui. Bolos de descongelamento, tal, tal, tal. Beleza. Mas o que a gente quer aqui mesmo é o mapa. Tá? Show. Vamos pro outro lado aqui. Meu nariz tá coçando, velho. Meu nariz tá coçando. A arminha que eu utilizei pra build de mago... Tá bem perto daquele tacador de tijolo. Mas a gente só consegue acessar pelo outro lado. Que não é Rewiser, mas é o Rewiser um principal. A gente vai chegar lá também. Eu quero pegar umas coisas por lá. Beleza aqui. O que é aquele item roxo? Uma muleta. Tá bom. Aqui tem uns lirios do Vale Fantasma. Acho que de nível 1 e nível 2. Sai fora, formigão. Aqui o que interessa mesmo é derrotar o boss. Caramba, tem um aqui na saga atrás de mim. Toma cuidado com essas gorfadas que elas dão. Que tiram um dano absurdo, velho. Top. Aqui é a arena do boss, galera. Aqui é a arena do boss. Vou chamar ajuda aqui. Porque a gente não está tão forte assim para enfrentar ele de boa. Aê. Aê. E não vou conseguir chegar até a cara dele, não. Vai acabar com o Archer. Bala. Bala. Beleza. Quantas runas? 14 mil só. 14 mil. Acender essa fogueirinha. A gente quer ir lá em cima. É exatamente lá em cima que a gente quer ir. A gente vai pegar um item muito bom nesse castelão que tem bem atrás da gente ali. Não dá para ver, mas... Ali tem uma parada muito doida. Cadê? O que estava esse? 40 minutos de vídeo. Tem muita coisa a ser feita. Vamos fazer o seguinte. Vou voltar para a Lindel. Olha, ele deu vale-fantasma grande. Vamos voltar para a Lindel. Para. Para, para, para. Acá. Forte West da capital. Vamos derrotar os boss que tem aqui. Que vai valer bem a pena. Será que eu consigo evoluir? Acho que consigo, hein. Melina. Beleza. Muito obrigado. Subir de nível. Colocar mais vitalidade. Com certeza. Que... É, por hora vai ficar assim mesmo. Não vou colocar nada de mana. Top. Aquela hora a gente foi por ali, né. Agora vou vir por aqui. Que eu vou pegar uma semente dourada. Aê. Rapaz. Qual é, mano? Aqui vai ter um boss, galera. Eu vou estar kit game, senão eu ia para a vala, galera. Na dúvida. Na dúvida. De kit game, tá? Um milhão de monstros cercou você. De kit game. Não tem problema. Caiu, vai demorar até o bicho morrer? Dá kit game. Olha. Fia da mãe, velho. Vamos nessa. Deixar esses bichos aí mesmo. Porque aqui a única coisa que importa é o boss que tá ali em cima. É ele que vai nos dar a última bolsinha. Pochetinha de talismã. Aê. Tomar o xarope. Chegando aqui. Chamar o meu ajudante. Famoso jubileu. Você começou diferentão, hein, rapaz? Tá, bicho. Beleza. Droga. Bora, jubileu. Aproveita que ele tá me atacando e arrebenta ele. Caramba, velho. O bicho tá agressivo demais, mano. Opa. Jubileu foi pra vala. O boss também vai. Ou não, né? Não morreu, velho. Agora morreu. Bolsinha de talismã. 96 mil runas. Muito bom. Beleza. Agora de talismã, galera, é o seguinte. Eu vou colocar esse. Não, vou colocar esse aqui, que aumenta mais ainda o meu vigor. Vou colocar esse, que aumenta a minha equipe load. Esse aqui. E o de pulo. Top. Colocar vida. Nesse aqui específico, eu acho que seria legal. Interessante eu ter pelo menos um potezinho de mana. Esse aqui eu tenho receio de que não vai ser de primeira. Só a gente vir pra cá. Aí. Aqui tem um monte de bichinho falecido, ó. Aqui tem um assassino da faca negra. Ele enche o pacovar, mano. Aqui eu vou dar kit game, galera. Pra poder fazer a paradinha aqui em paz. Eu só vou ascender a fogueirinha. Se ele não vier me perturbar, beleza. Ele ficou ali quieto. Tem hora que ele vem até aqui em cima e fica enchendo o saco. Tô com 23 mil runas. Preciso de 29. E agora? Isso aqui? Quantos que isso aqui me dá? 28. Uma dessa. Beleza. Tô com 29. 29 e 500. Aê. Beleza. Dá pra dar o level up aqui suave. 34. 1170 de vida. Aqui eu posso até usar também um arco de runa. Pode ser que me ajude bastante. De 1170 a vida foi pra quantos? 1555, mano. Tá. Agora aqui, galera, é o seguinte. Dá pra usar a ajuda da Melina? Ou não? Lembrando. Toda vez que a gente usa um NPC, NPC mesmo. Não as cinzas de espírito, tá? Toda vez que a gente usa um NPC, o boss tem mais vida. Isso é bom ou é ruim? Essa primeira tentativa aqui eu vou tentar junto com a Melina. Mas eu tenho quase certeza absoluta que eu me daria muito melhor sem ela, tá? Porque ela até vai tancar bem as porradas. O problema é a nossa cinza. Ela ainda tá meio fraquinha. E aí, como o boss vai ter muita vida... Vai ser meio bizarro. Beleza. Bicho, já veio com tudo já, velho. Aleluia. Aleluia. Beleza. Beleza. De novo. O pessoal tá sofrendo ali na magia dele, velho. É à toa. Acho que ele vai se buffar. Daria pra eu continuar atacando ele, mas eu vou sair de perto. Só pra não tomar pancada. Aí. O bicho vai ficar brabo. Caramba, eu vou morrer aqui, velho. Droga. A cinza foi pra vala. Esperar a mana encher um pouco. Boa, Melina. Vai arrebentando ele. Caramba, velho. Esse combo infinito. Acertei. Atacou com o Piofó. Caramba, velho. O bicho tá muito brabo. Aê. Boa. Muito boa, galera. Quantos... Deu? Bastante runa, velho. Aqui, galera, um adendo, mano. Eu acho... Que quando eu equipei esse talismã, eu fiquei com muito peso. Só que como depois, logo em seguida... Eu usei o arco de runa... É... O equipe load ficou no médio. Tá? Então tomem cuidado. Quando vocês equiparem aí o quarto talismã... Pode ser que a sua armadura fique no pesado, tá? Você atente muito bem aí. Senão você vai entrar na sala do boss rolando lento. Tá? Então cuidado. Toma muito cuidado. Beleza. Após derrotar ele, é só vir aqui, ó... E tocar nesse símbolo. Que é justamente aí a entrada pra árvore. Tá? Após interagir com ele... Aparece essa fogueira. Só a gente... Sentar pra descansar. Melina aparece de novo. Aê. Beleza. Seguinte. Agora aqui... Os frascos eu vou deixar do jeito que tá. Tranquilão. Olha aqui onde o... O bicho ficou. Beleza. Essas runas específicas eu ainda não vou gastar, tá galera? Porque... No episódio que a gente vai fazer... Eu vou ter que vir aqui, ó... Pra chegar até aqui no mapa de gelo. No mapa de gelo eu vou pegar um... Um sino. Que vai fazer com que eu possa comprar mais pedra de forja. E aí eu vou dar upgrade nessa espada aqui mesmo, tá? Eu poderia dar no martelão. Mas eu ainda não vou fazer isso, tá? Eu vou ficar ainda com a espada. Mas que nem eu falei. Eu vou fazer isso porque... Eu infelizmente derrotei a dragoa. Se eu soubesse que eu tinha... Que eu teria um lugar muito bom já pra ficar farmando runa... Eu estaria dando upgrade no esmagador gigante, tá? E não na espada. Beleza? Eu preferia estar usando isso. É... E é isso, véi. O episódio que vem vai ter bastante coisa. Bastante coisa mesmo. Fechou? E esse episódio, galera... Eu espero que tenha ajudado vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Espero muito, muito mesmo. Fechou? E aquele recado de sempre, tá? Se de alguma forma eu te ajudei aí... Se você gostou, deixa a sua inscrição que é super importante. Beleza? Deixa um joinha. Deixa um comentário. Se você puder compartilhar ou indicar o canal pra um amigo, conhecido... Ou sei lá, na rede social de vocês. Sério. Muitíssimo obrigado, de verdade. Se você não faz nada, mas assistiu o vídeo exatamente até aqui... Muitíssimo obrigado também. Fechou? Eu vou indo nessa então, galera. Vejo vocês no próximo episódio. Valeu e... Falou! 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 Tchau.